João, eu ia até apresentar a gente aqui, mas o Fortaleza já fez 1 a 0. Deu nem tempo. Deve te falar aqui, dizer quem somos nós. Foi o gol de Júnior Sánchez por um minuto na estreia do Náutico. Na verdade, é um jogo de abertura da fase de grupos da Copa do Nordeste. Um jogo nos aflitos com 10 mil pessoas. Foi o primeiro jogo oficial, né? Exatamente. O Náutico tinha reabertura do estádio no dia 16 de dezembro, com um jogo festivo. E esse foi o primeiro jogo oficial, um bom gol. E a turma que chegou atrasada não perdeu o primeiro gol. Foi, perdeu o primeiro gol. Mas já que está passando o replay aí, a gente faz um podcast de 45 minutos. É um grupo aqui do Recife, que trabalha com podcast, acho que não deixa bem claro. E a gente foi convidado pela Copa do Nordeste para comentar essa aqui do peito no Náutico. Tem tempo, viu? Fica calma aí, porque tem uns minutinhos aí na frente para a gente comentar. E sobre essa partida, agora voltando um pouco, eu sou o Cássio Zirco, esse é o João Guedrari Neto. E sobre essa partida, o favoritismo era do Fortaleza, embora o Náutico fosse o momento. Sim, lógico. O Fortaleza vinha de uma temporada de acesso, campeão da Série B. O Náutico não subiu no ano passado, no ano de 2018. Tinha todo esse aspecto de volta da frente, até por isso o público foi tão interessante. E aí, a gente está vendo aí, além de sair atrás, teve um jogador expulso, o Josa, que é um dos líderes do time. Dezessete minutos. Dezessete minutos. Foi muito fútil, foi reclamação. Foi reclamação, é. Então, assim, foi um... Capitão do time, ter sido expulso dessa forma, acho que foi um vacio muito grande de Josa, num jogo já tão importante. Foi um bate muito grande, então, assim, foi uma dúvida da Água Ferro, para o Cedo Náutico, que foi, para esse jogo de estreia, né? Você leva um gol com trinta segundos, e tem o capitão, e tem um jogador a menos com dezessete minutos, contra o time de Série A, que a gente está falando aqui, o Fortaleza. Para, assim, praticamente acabou o jogo aí. Acabou o jogo aí. Só que o Fortaleza, detalhe, o Fortaleza estava no processo de reformulação, já não tinha gostado, mas, assim, foi a noite de jogo bastante, né? E acabou, a partida cresceu bastante na temporada, mas, nesse momento, ele chegou pressionado por substituir o arquiveiro do Brasil na temporada passada. Mas, acabou se dando muito bem, foi o nome desse jogo, e, para o Náutico, essa derrota, o Fortaleza vai abrir 3x0 nessa partida. É, mas aí, um detalhe, o Náutico, que ganha de Jotarren, está vendo o segundo grupo do Fortaleza. Já no segundo tempo. E também, já no assunto. É, exatamente. Mas, o Náutico, no final do primeiro tempo, ele, mesmo com uma menos, ele começou, ainda teve chance, pressionou o Fortaleza, criou o chance, criou oportunidades, mas não diminuiu o placar. Aí, no segundo tempo, o Fortaleza impôs o seu melhor qualidade técnica, com uma mais, e aí, fez um placar fácil, um 3x0 fácil, abriu o 3x0 fácil. Abriu o 3x0, e, no fim, acho que a torcida do Náutico, o fato de estar com uma menos, o fato de saber que... Era um jogo de série A, um jogo de série C, e a forma como o Fortaleza vinha para essa estreia, meio que se aceitou esse resultado. A forma como o jogo foi construído também. O que é curioso, porque essa derrota, ela dificultou muito a classificação do Náutico, até o Náutico daí. Não perdeu mais nenhum jogo, não perderia mais nenhum jogo, mas esse resultado, de tão equilibrado que foi o grupo B, esse resultado aí, o Náutico teve que remar muito para conseguir, para conseguir a parada. E aí, o gol de Wallace está no cano, o primeiro dele, né, Wallace, que é o artigo do Náutico, foi um gol meio AGI, quem não sabe, AGI é... Não, 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 não é o caso do Wallace está no cano, ele não é AGI. Foi um gol de ouro aqui, para a gente aqui, chama de quê? AGI. AGI é a peleiro dos gols inúteis. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não é o caso, o Wallace faz muito gol importante, mas nesse caso aí, ele é AGI. Um gol inútil é 3x0 e faz um 3x0. Não, sem ser um mata-mata, tipo, onde classe fica, já pensou se o cara tivesse, precisasse de um gol, mas não é o caso, é simplesmente um resultado que não fez. E finalmente, acabou, finalmente, essa estreia, indo agora para lá para o bastão, com o Sergipe e Náutico. Nesse momento, o Náutico já jogava o campeonato pernambucano e também tinha estreado mal, ou seja, o Náutico estava pressionado nessa partida. Muito pressionado, e aí o Alisson pernambucano de novo, aí não é o Mogi. Não. Esse é o contrário. Mostra a diferença. Esse aí é o bem importante, porque esse, como você falou, o Náutico estava pressionado, não só pelo Sergipe na Copa do André, mas também pelo campeonato do campo. O Náutico, nos primeiros 4 jogos do Pará, perdeu 3. Então, assim, o Náutico estava muito pressionado. Considerando que, no cenário de Recife, o Náutico, ele vinha tendo a preparação elogiada. Tanto é que a abertura dos aflitos foi ainda em 2018 e já como pré-temporada para 2019. A pré-temporada do Náutico começou ainda no ano passado, mas o início do Náutico foi muito bonito. E aí, essa foi a primeira abertura do Náutico em um ano? Um gol de tanque, inclusive. Um gol de tanque. Não, não, de tanque, assim, de tanque. Esse é o apelido que ele acabou ganhando, porque é um jogador forte. Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. E ele arrastou a zaga para fazer o 1x0 e ficou com esse apelido. E nesse segundo gol, que é o gol de Maílson, já no segundo tempo, eu acho muito curioso. Porque os dois jogadores, esse que a gente já gravou nesse vídeo aqui já, em abril, e esses dois jogadores já acabaram sendo peças importantíssimas do Náutico, mas sem ser titulares, né? É porque era município de Leonardo, né? Por causa da questão física, não da questão técnica, exatamente. Maílson foi, ele já teve jogado no Náutico, bem, saiu, com problemas, até uma saída perturbada, voltou, foi uma boa contração do Náutico no ano, fez o segundo importante, entrou no segundo tempo, agora contra a questão técnica técnica, não da questão física, ele vem sendo quem já era, né? Exatamente, ele teve problemas físicos. Passa de ócio para Maílson, inclusive, ou seja, tem um encaixe, acaba um encaixe, ele foi jogando. E mostra a importância do ócio para o Náutico nesse time do Náutico. Mesmo ele não sendo, acho lá, na reta final do Câmara do Câmara, até na Copa do Neste, mas ele é um jogador muito importante, pela qualidade técnica do Náutico, porque é um jogador muito importante que teve o seu contato renovado, de 2018 para 2019. Até aí, 100% aproveitamento dos gols do Náutico. Dois gols e uma assistência, e calma lá que esse percentual não vai diminuir não. Porque agora a gente está indo lá para o Cornélio de Barros, na terceira rodada, o jogo Salgueiro e Náutico, e o gol também foi de volta. O gol também foi de volta. Um jogo muito difícil, inclusive. Como sempre, joga com o Salgueiro lá no sertão, é sempre complicado. E aí, com um pênalti. Miller Fernandes. Exatamente. O Salgueiro, normalmente, sem. O Salgueiro, normalmente, ele mantém a base, do string e tal, e jogando no segundo, o Cornélio de Barros é muito duro. Isso é muito chato, né? Com qualquer time da capital, o arquivo de Recife, que é mais acostumado no Galá, porque tem o que está sendo calor, tem o que está sendo do gramado, que é sempre duro. E aí, o Salgueiro abre 1x0. E está faltando um detalhezinho no Náutico. O Náutico colocou um time alternativo para essa partida. Isso foi bastante criticado. Ele acabou priorizando a rodada pernambicana para colocar um time misto. Misto nesse jogo. Um jogo que é importantíssimo para uma classificação. Passando 4x8, achado mais difícil. Foi uma decisão bem questionável para o Márcio Goiânio, não é? Exatamente. Justamente pela derrota na estrela do Fortaleza. Então, o Náutico não poderia perder esse jogo, não poderia derrotar esse jogo. E aí, mais uma vez, é salvo para o Oscar no canto nesse gol aí. Mas, na verdade, quando o cara está na boa fase, a bola já começa a aparecer para o cara. A procurar o cara, né? Porque não foi nenhum caso dele se projetar, não. Ele simplesmente, a zaga corta a mão, bota, bota exatamente para ele matar o jogo. E é prazer um piário. Sim, isso faz parte, inclusive, desse cenário. E aí, assim, esse Náutico era muito, assim, viria a ser muito mexido, né? Por exemplo, o cruzamento aí foi dentro da Eclópolis, lateral-direito, bem contestado. Bem contestado, sabe? Ó, vai acabar entrando Ereda no lugar dele. Vai entrar Ereda no lugar dele. E aí, o Náutico vai para um jogo, mais um jogo importante, o primeiro clássico com o Santa Cruz, de uma série. Todos internaram empatados. Todos internaram, esse foi o primeiro. É, precisamos sair 1x0 contra o Pipico, que esse é o primeiro clássico na volta dos aflitos. Desde 2013, ele tinha um clássico nos aflitos, né? O Pipico faz 1x0 nessa partilha. O Náutico enfrentou o Santa Cruz, assim, foi 1x0 pela Copa do Naldeste, pelo Pernambucano e pela Copa do Brasil. E todo o termino empatado, como o Cassião Embrou, e sempre com esse jogador que fez o gol do Náutico, o Carrasco. Pipico, né? Tranquilo, meu pai? Vem tranquilo, vem tranquilo, Aventura. Tudo bem? O Pipico fazendo, sempre deixando a marca dele, por exemplo, Náutico. Na verdade, foi o melhor jogador dessa partilha. Foi o melhor jogador? Foi o que faz com o Santa Cruz, o Santa Cruz vai ficar duas vezes à frente do placar. Esse é esse jogo, o Náutico teve que buscar bastante resultado. O Santa Cruz fez uma partida, acho que melhor que o Náutico, foi mais organizada. Melhor, melhor. E o gol do Náutico, eu já vi a ver daqui a pouco como é que foi o gol no segundo gol. Mas o que é interessante, o Náutico vai empatar no primeiro tempo, a gente ainda está vendo aí o replay no primeiro gol do Santa. Mais uma vez um gol no começo do jogo, mais uma vez o Náutico tomando um gol no primeiro tempo e no início. Mas quem vai empatar vai ser Jorge Henrique. E o que é curioso, nesse momento, aí o outro cruzamento, o gol do Henrique. O passo de passo para o tempo. Aí eram os dois jogadores mais velhos em campo. Jorge Henrique pelo Náutico e o Henrique pelo Santa Cruz. E detalhe, Jorge Henrique, você pode ver a comemoração, há um pedido de apoio à torcida. Porque Jorge Henrique, nesse jogo, Jorge Henrique, é um jogador que tem 36 anos, foi a principal contratação do Náutico. É revelado pelo Náutico. Lá em 2004. Lá lá atrás. Ele foi a principal contratação do Náutico, gente, todo mundo conhece, campeão do dia pelo Corinthians. Mas nesse jogo aí, até pela fase do Náutico, né, da primeira temporada ruim do Náutico, ele vinha sendo muito conquistado no jogo. Sim. Vaiado durante a partida. O sarrafo dele, a gente usa essa expressão aqui do sarrafo, nível de cobrança. As cobranças não são iguais. Não. Nem para clubes, nem para jogadores, nem para treinadores, enfim. E o sarrafo de Jorge Henrique dentro do Náutico, ele é maior que de outros jogadores. Pela forma como ele chegou, pelo nome que ele carrega e pela questão física que ele vinha tendo. Ou seja, era um jogador que podia demonstrar mais. E finalmente começou a aparecer a partir desse jogo. E aí acho que é relívio, né? Mais um jogador. Numa nova falha da defesa do Náutico, que também, assim como o time todo no princípio preparado, começou a meio combaliar as áreas do Náutico, as estudantes. O setor defensivo do Náutico, nesse momento, era muito complicado. Eu acho que continua sendo o pior setor, porque nesse momento todo vai ser mexido. A vai ainda chegar com o Náutico sem ter ainda uma dupla de zaga. Que você disse, é essa. Exatamente. Ela vai sendo moldada, a rodada, a rodada. Tipo, esse jogo encaixou três jogos, rendendo, fica. Aí, de repente, eu tomo cartão. Então, não existe aquela dupla. De repente, se um silêncio nosso machucar, entra uma peça pra saber que vai ser na próxima rodada. Nessa Náutico, havia uma forma que, se essa peça entrar, render, fica. Mas, no ano, foi um setor que ele, com certeza, mais mudou. Ele testou os quatro zagueiros em duplas diferentes. Embora não fosse objetiva, que parecia haver uma zaga titular. Só que aí, só ele, caiu em produção e a própria Mutanta caiu mais ainda. Porque havia, com a zaga titular, ele foi mexido. E aí, o gol do Náutico, Vitão, zagueiro do San Francisco. O Náutico não estava jogando nada. Achou esse empate. O jogo não se desenhava para empate, de fato. O San Francisco era melhor. E aí, o Náutico, achou esse gol do zagueiro do Vitão, que também era outro perder. Foi o primeiro jogador que perdeu a posição do Santos, né? Depois da temporada. Começou com um golaço no perno do Cana, mas depois, isso aí, eu não vi. E aí, ele fez esse gol contra. E aí, ele fez esse gol contra. Acabou, não, um golaço. Não, e naquele gol contra que o atacante pode, pô, foi o fim, não. Isso aí, ele fez, 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 ele bateu em mim antes. O Náutico já fazia péssima campanha, nesse momento. Era o Lanterna, já. Era o Lanterna. Não tinha vencido ninguém. Lanterna do grupo. Esse resultado era essencial para o Náutico, justamente por causa dos últimos dois empates. O Náutico ainda queria brigar pela classificação. Não dava para tropeçar nessa partida. O estático de campeão do Nordeste, o Sampaio, já não fazia muita diferença. E aí, o Sampaio... Mais ou menos, foi 20 minutos, mas a gente pode colocar isso que foi no início do jogo, né? 20 minutos, o Náutico uma vez sai atrás do placar, e uma falha, outra falha da zaga, né? Porque o jogador recebe no meio da dupla de zaga do Náutico e finaliza. Uma coisa curiosa, João. Se lá no início, os jogadores mais experientes estavam abertos do placar, aqui já começava a ser a base. Aqui foi, os gols vão sair com o Ereide e o Robinho, que é algo marcante nessa campanha do Náutico. Chegando a final do campeonato do Cana, sem final da Copa do Nordeste. Aí já rodei, né? Seis jogadores da base, sem joguinho, que é da parte também, né? Ou seja, mas seis jogadores dessa base atual, você vai integrando o time titular. Não era no começo do ano, esses jogadores foram entrando, inclusive o próprio Ereide, que como você falou, deu a Vale de Prova. Lembra o que a gente falou aí, também, porque eu julgo que sou alguém, principalmente o Felipe Clóvel, aqui já é o Náutico mais mudado. Aqui já é o Náutico mais próximo desse Náutico. Ah, e dado lá embaixo aqui, já. É, e é o Náutico mais próximo do Náutico atual. Com vários jogadores da base, Ereide é um deles, né? O Náutico, desde o ano passado, ele tem essa política, até que é por questão financeira, normalmente acontece isso. Um detalhe, nesse caso, o Náutico é completamente elogiável, porque, geralmente, em muitos casos, se usa a base, se é o golinho da virada. E o Náutico usa a virada. É, logo no início, no segundo tempo. O que acontece? Muitos clubes lançam a base, já quando a Náutico tá afundando. O Náutico lançou o início de campeonato, o que aconteceu. Ou seja, não era simplesmente entregou os pontos e bota a base pra jogar. É, mas é uma política que o Náutico veio exaltando desde o ano passado. Também, como o Náutico não tem muito recurso financeiro, não tá na Série C, e aí ele tem que apostar, de fato, na base. E nesse jogo, a base é estrela. Esse jogo foi importantíssimo. Esse jogo foi, talvez, o jogo da virada. É o jogo da primeira fase, é o jogo mais importante do Náutico. É essa vitória no CRB. Mas, inclusive, até porque do vitória na última rodada. É essa partida, porque, primeiro, o Náutico não vinha tendo, nos últimos anos, um bom desempenho no Rei Pelé. O CRB também brigava, tanto é que você pode ver pela classificação, pela ocupação lá do Rei Pelé. O Cervinho, inclusive, passou do Fábio, ou seja, é um jogo chato dos dois times e tem a obrigação da vitória. E outro jogo, outro jogo de um jogador da base, Odilav, que nesse momento já estava substituindo o Wallace Tarnabucano, que nesse jogo aí estava machucado. É outro garoto da base, o Náutico Odilav, abriu o placar. Detalhe, ele teve que ganhar o próprio lugar dele na base, porque o centroavante do ensino era Tarcísio. Tarcísio, que também era muito mal. Aí, Odilav ganhou para ser o centroavante da base. Aí, Jimenez vai fazer dois a zero. Mas, ainda sobre Odilav, ele ganha o status de ser o centroavante da base. O Wallace Tarnabucano acaba, que começou o ano muito bem, mas a questão física atrapalhou. E, até esse momento, por exemplo, Odilav meio que virou titular com o Wallace Tarnabucano sendo arma para o segundo tempo. Mas, aí, fica muito claro que é uma questão física. É questão física. E, aí, o segundo Jimenez, que é o volante do Paraguai, que está na altura do ano passado. Outra curiosidade nesse jogo. Nessa partida, o Marcelo Guerno utilizou o Josa, que é um volante de origem. Lá no pod? Lá no pod? É, em mim, tem um modo que tu dá uma hora ali lá no podcast. Eu dou. Eu dou, pra mim, é do latim. Na Josa, não? Não, Josa na esquerda. É justamente nessa formação que foi utilizando aí. Josa com o lateral esquerdo, improvisado, porque ele fez o melhor que ele se tornou. E Jimenez no meio, porque ele tem essa característica aí. No caso, o Josa vai para a esquerda, no lugar de Assis. De Assis. E Jimenez, no meio, ele tem essa qualidade de chegar na frente do ataque. Aí, o Nauta, pra variar, não pode ter um lateral tranquilo, não. Tem que ter um sustinho. Teve a Ferreira. Teve a Ferreira, mas tem sempre tem. Não sei se uma copia dos melhores momentos, ele desce de qualquer forma. Isso é Felipe Menezes, que já dormiu aqui no Recife também, a galera fala. Aí, ele foi jogar lá em Alagoas. E depois desse jogo, era o resultado tranquilo do Nauta. O Nauta jogava que foi muito melhor que o CRG, mas futebol, aquele negócio. Um golzinho achado, o Bruno deu o rebote. Você vai ver, na hora do chute cruzado, o Bruno dá o rebote, a bola bate, ele entra. E a partir daí, o jogo se transforma de uma forma pra ter... Uma curiosidade desse jogo é que o Nauta conflitou Roberto Fernandes, que era o técnico CRG nesse jogo aí, e foi o técnico campeão perna no cano do ano passado, e tirou um jejum do Nauta de 13 anos. Roberto Fernandes, que é declaradamente torcedor do Nauta. Mas fica muito claro que no nível de profissional... Não, ele é profissional, mas ele tem uma identificação muito grande com o Nauta. Altos, penúltimo jogo do Nauta nos aflitos, nessa primeira fase. Esse gol, pode parecer, já às 30 do segundo tempo. O Altos, era aquele negócio, o João costumava falar lá no pódio, tinha um jogo que era muito fácil. Tem que falar aqui, conta de luz. Conta de luz. Tem que pagar. O que é conta de luz? Se você não pagar conta de luz, conta de luz. Então tem que pagar. Não tem coisa que você tem que atrasar. E esse jogo, com todo respeito ao Altos, mas nessa situação, era um Altos já eliminado, era uma conta de luz, quase virtualmente eliminado. Essa aí é conta de luz garagem. É uma parabença. Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. É, de pilha, né? De pilha. Ah, choque de pilha. Enfim, tinha que vencer o Altos. Só que esse gol, só vai sair os 30 do segundo tempo, porque nesse momento, outros times já se acabam no Nauta. Então, mesmo que também tinha uma turbinada no Nautos, porque o Nautos que foi subindo, subindo, nesse momento o Nautos já era um adversário na C.O. Fica de olho que ele vai tirar a vaga de alguém. E o gol do Nautos que a gente viu de Pento foi de Walsker no Cano, que você viu, número 19, ou seja, ele era reserva, ele foi assinado. Ele sofreu o Pento, que cobrou, converteu. E esse segundo gol do Imaius. Mais uma vez, aquele roteiro. É, e Imaius, que também foi um jogador que foi assinado durante o segundo tempo, e aí fez esse gol, não foi um jogo muito travado, o Nautos, você defendendo o jogo Quase todos os jogos, João, que o Alisson trouxe no segundo tempo, o Nautos melhorou. Não, esse principalmente, a vitória foi na conta dele. Foi na conta dele. E o Nautos melhorou muito depois dessas duas entradas no segundo tempo. Esse resultado vai dar uma condição para o Nautos se classificar na Copa do Nordeste em caso de vitória na última rodada desse jogo contra o Barra Tão, se depender de ninguém. Caso não venha, se dependeria do resultado. Só que, isso aí é Neto Bahia, que provoca o Nautos pra caramba, mas aí o que provocou nessa não se deu bem não. Na verdade, ele errou três vezes, nessa aí Bruno não se deu bem em cima dele. Nesse jogo, todos os jogos estão acontecendo simultaneamente, todos os oito jogos da Copa do Nordeste, dos dois grupos, até porque o Guaio fez o B, e o Nautos, pra não depender de outros resultados, tem que vencer aí. Só que o Vitória vai abrir o placar, e o Nautos que vai ver aquela pressão de não passar, desde essa volta da Copa do Nordeste, em 2003, o Nautos que ainda não tinha passado da fase de grupos, e era claro que existia essa pressão. Lógico, lógico. A última vez que o Nautos tinha avançado para uma fase eliminatória da Copa do Nordeste foi em 2002. Quando também chegou na semifinal. É, então, em 2002, ele era o maior outro formato de competição. Então, assim, é muito tempo, 17 anos, é uma geração, a gente pode dizer, de torcedores do Nautos que não... jovem, ele tá fazendo 17 anos, ele tem que ter a carteira do motorista, gente. Mas, peraí, pode votar. Hã? Nem da outra Copa do Nordeste. Pode votar, pode votar. Então, assim, foi uma geração que viu, pela primeira vez, o Nautos avançar e chegar no mata-mata de Copa do Nordeste. Mas, e assim, deixando claro, que o que era normal para o Nautos, ou seja, isso virou um tabu absurdo, porque para o histórico do Nautos era normal. Ainda não chegou ao título até essa gravação, mas passar de fase era algo de fazer parte. É, porque o nome do Nautos, né, do Nordeste, assim, era vergonhoso, não passar. Mas, passou, tomou esse susto no começo. Mas, tem que ser dito uma coisa que foi muito estranha nesse jogo. O empate não adiantava de nada. É. O Nautos ou perdia, ou ganhava e classificava, ou perdia e empatava e torcia pelos outros. O empate e a derrota, matematicamente, não fazia a menor diferença. O Nautos vai empatar com o Abilávio. Pode dar a cabeça no lance de se travando. Mas eu tô dizendo isso, João, porque foi curiosíssima a postura do Nautos nessa partida. Porque o Nautos meio que trabalhou o empate. E não fazia diferença. Se os resultados que complicavam o Nautos na derrota acontecessem, eles também fariam diferença com o empate. Não teria servido a impressionante como o Nautos não se ligou durante a partida nisso. Ou seja, quando termina esse jogo com o empate, o Nautos não estava classificado. Quem estava classificado, inclusive, era o Vitória. O Nautos tinha que esperar, teve que esperar a confirmação da derrota do Bahia pro Sampaio Corrêa. Exatamente. Foi assim. E o Vitória e o gol do meio-campo. Foi isso aí. Foi as buscas. Não, foi. Não, foi. Tô sendo notável. Aquele gol do Sampaio Corrêa, meio-campo. Classificou. Não acontece, não. Não é possível, não. Mas o Nautos precisou de outros resultados aí pra... Mas qualquer forma, foi bom que mostrou... Foi assim, em termos de 15, foi lá e buscou o empate. O gol do Nautos perdeu. Segundo. O que acontece é que o Nautos foi do lado e buscou o empate. Foi interessante pra campanha manter a imensibilidade, que depois chegaria a 18 jogos. Isso já estava no meio dessa longa imensibilidade. Mas, matematicamente, eu fiquei impressionado nesse dia como o Nautos teve um momento que ele administrou um jogo que não era pra administrar. E eu fiquei impressionado com essa imagem que passou aí. E o Nautos passou aí no barriguinho meio saliente, né? Aqui foi jogo grande, né? É. Isso aí, quatro minutos, já vai cara a cara. Chegada gigante do zagueiro aqui pra recuperar. O Bruno saiu bem mais uma vez. Quando tinha saído do Nautos, saiu bem do gol outra vez. Isso é o Westlade, né? É. E aí... O Ceará com time alternativa, mas aí azar do Ceará. Azar do Ceará. Foi uma coisa que eles até hoje pagam por isso. Reclamam muito a ser do Ceará, porque inexplicadamente... O Ceará com o Westlade, matou. É. O Ceará colocou um time reserva alternativo e o Nautos, assim... Foi bom pro Nautos, né? O Nautos era... Era um jogo... Que bola na traga do Ceará. Não. O Nautos levou muita pressão no primeiro tempo. É que era... O time alternativo do Ceará... Tem condições de ganhar do Nautos, assim... O Ceará já seria... Mesmo com esse time, o Ceará é o Nautos favorito. É, eu sei. O Ceará joga ali em casa, encaixa lá com mais de 30 mil pessoas. Era o favorito de 34 mil. É, era o favorito pro jogo. E aí? Mas... É mentira! O Nautos que era pra ganhar 60% da rede, isso é o DVD. Sabe? É. Aí o Nautos começa a... Também aparecer pro jogo. Um chute de... Yoli Lab. Pelo melhor momento. Yoli Lab, esse é o DVD da Yoli Lab. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Tu é um mito. É um mito! É um mito! Porra! Não, não. Mas assim, ele fez... Você vendo o resumo, eu tô brincando. Tu falou assim... Ele fez um... Não, mas ele vai... Ele é um bom jogador. Não, então... Com esse material compilado, você vê que ele fez uma boa participação. Ele é um... Ele é um bom jogador. Mas eu acho que o Astonio Bucano ainda na frente dele. Bora resumir que já tá chegando perto de mim. O Dinho daqui a pouco é muito bacana. É. É. Mas esse talvez... Esse também é o jogo do Nautos. O jogo do ano. No ano do Nautos. Esse é o jogo do ano do Nautos. Foi o ano que a gente fez o Nautos que mais comemorou. É... Eu falei no podcast isso. Jogo... De buzina. Uma buzina. Olha... Jogo que o torcedor saia na rua pra buzinar no carro. Ah, é jogo grande. 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 Isso tá buzando com uma salvação. Ganhou alguém. Aí o Nautos faz o prago. O placar. Não foi o Alves pernambucano essa vez. Nem o Maíus. Apesar dos dois jogadores mais diferentes. Um gol contra. É... Livaldo. O zagueiro do Ceará. Numa... Numa jogada de Thiago. Thiago acabou sendo o nome desse jogo. O nome desse jogo. O Ceará foi melhor do jogo. No primeiro tempo. No segundo tempo. O Nautos cresceu demais. E na hora que ele sai esse gol. Ele já era justo. Nesse momento. Quem tava vendo o jogo. Ele já tá dizendo assim. Ó... Uma coisa é esse jogo. E detalhe. Thiago só bater de novo na tecla da base. Thiago. Outro jogador do Nautos. Revelado este ano. Um garoto que tem 17 a 18 anos. O mais jogo. O mais novo. O novo do time do Nautos. Que tá fazendo uma boa temporada. E esse jogo. Você falou o Cássio. Ele... Não. O cruzamento foi dele. Ele... Foi o nome da partida. Foi o nome. Aí vai... Ele faz o jogado no primeiro gol. E vai definir. João. É... O Nautos vai ganhar esse jogo. O Nautos ganhou esse jogo por 2 a 0. E entrou na semifinal. Como é que fica agora... É... A expectativa pra ser de final. Veja... O Nautos vai pegar... Mais uma vez joga o jogo 1 de fora de casa. Contra o Botafogo na Paraíba. Não é... De uma pessoa. Da mesma falta que o Castelão. No jogo só fora. Mais um jogo difícil. Porque o Botafogo fez uma campanha excelente. Está em V. Uma em V. Que está a Copa do Nordeste. Mas... É volteado. É... Mas como o Nautos surpreendeu com essa vitória. Depois que o time consegue essa vitória desse tamanho. Você não pode... É... Fechar as possibilidades. Eu acho que o Nautos tem condições de passar sim. Veja... O Almeidão fica a 100km. Assim... É... De uma pessoa. Se tiver a carga lá. É de 4 a 5 km do Nautos. É do lado. Não dá pra lá. É uma viagem que o cara bate o volta. Tranquilo. Não. Detalhe. É jogo pra ele. Porque... Nesse momento. O Bahia era o grande favorito. Caiu na primeira fase. O Ceará virou o grande favorito. Caiu na segunda pro próprio Nautos. Aí o Fortaleza volta a ser favorito. Vira o favorito. Mas... Meio que também está aberto. Eu acho assim que... Não tem ninguém achando que é o patinho filho da história. Veja. Quem chega na semifinal tem o direito de sonhar. Não. Exatamente. Isso que quer dizer. Quem está na semifinal... Está todos os 4 que eu penso até a minha vez. É. Exatamente. Quem chega na semifinal tem o direito de sonhar. Os 4. 3 buscando o primeiro pico. O Fortaleza. O Botafogo e o Nautos. F separation. Futon. Eu sou o Virgil. O que é o campeonato para o Santos? João. É... Dessa primeira fase... É... Essa defensiva em Bruno aí foi excelente. E outra coisa... É... A defesa do campeonato até agora. Para resumir. Para terminar aqui. Essa participação. O que é que você achou dessa campanha do Noto, não agora qual é o prognóstico da semana, mas dessa campanha? Para mim, chegando na semifinal e até por conta dessa classificação aí de cima de Ceará, para mim já é acima do esperado, eu não esperava que o Noto chegasse na semifinal, mas como eu falei antes, se chegou a ter a semifinal, tem o direito de sonhar, então pode sonhar por títulos. Eu acho que a forma como o Noto foi crescendo, você vai ver que o Noto começa mal, ele vai crescendo, vai mudando o time, eu acho que ele chega para brigar valendo pelo time, e se passasse João Pessoa, aí na volta, na final, seria ir de volta. Então, velho, a gente aqui fez um resumão da campanha, espero que, não sei se é como chegou até aqui, se você quiser chegar, espero que você segurou. E abraço, escuta a gente lá no podcast 45 Minutos e mais conteúdo aqui da Copa do Nordeste também.